Olá pessoal, hoje eu estou aqui para dividir com vocês algumas coisas bem bacanas Então fica comigo até o final desse vídeo Para que você não perca nenhuma das informações que eu tenho para compartilhar hoje com vocês Para início de conversa, eu estou aqui para agradecer você que está me assistindo Por quê? Porque chegamos aos 4 mil inscritos aqui no canal Então você que não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se aqui Basta clicar aqui na tela se você estiver vendo o vídeo pelo computador Caso você esteja me assistindo agora pelo celular, por exemplo Você não vai conseguir clicar aqui na tela Mas aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se Inscreva-se para que a gente chegue cada vez mais próximo da próxima casa Dos 5 mil inscritos, tá bom? E justamente por conta disso eu vou estar em agradecimento a vocês Eu vou estar realizando a hashtag Semana com o Henrique Quem acompanha o canal já sabe do que se trata Porque eu já fiz isso uma vez, então vou estar repetindo agora E nada mais é do que ao invés de postar vídeos duas vezes por semana Que é a programação tradicional aqui do canal, segunda e quinta-feira Agora eu vou estar fazendo nessa semana um vídeo todo dia Começando por esse que vocês estão vendo agora Então aguardem que amanhã tem vídeo, depois da manhã também Assim vai até a gente fechar uma semana inteira de vídeos aqui junto comigo, tá bom? Então essa era uma das coisas que eu tinha para contar para vocês A segunda é que essa sim é uma grande novidade, tá? Então presta muita atenção Essa novidade na realidade eu já contei, né? Para quem me acompanha lá na fanpage já, algumas pessoas já sabem O que que é? No dia 4 de setembro, então há poucos dias, né? Eu liberei um material que eu vinha preparando Que é um material digital, um e-book em outras palavras Sobre reeducação alimentar Então desde o dia 4 de setembro ele já está disponível Para vocês adquirirem E eu só iria contar essa novidade Nesse vídeo de agora que vocês estão vendo Porém, a minha ansiedade não deixou com que eu segurasse esse segredo E aí eu já contei isso lá na fanpage Em algumas lives que eu fiz nesses dias passados Então, algumas pessoas que estão me assistindo agora Talvez já saibam dessa novidade Mas eu sei que tem gente que só me acompanha aqui pelo Youtube, por exemplo Então fica aqui a novidade para você que não sabia Então é um material feito por mim, tá certo? Para vocês, sobre reeducação alimentar Então você aí que tem interesse Ok, tá bom, Nutri, tem o interesse Mas como eu faço para adquirir? É muito simples Aqui embaixo do vídeo tem a descrição do vídeo E nessa descrição do vídeo O primeiro link que vocês encontrarem É o link que vocês vão clicar para acessar o local Onde vocês podem adquirir esse e-book, tá certo? Mas também, independente disso Vocês podem aqui nos comentários Qualquer dúvida que vocês tenham relacionadas a isso Em relação ao acesso, ao link de acesso A como adquirir, qualquer dúvida Podem me deixar aqui embaixo nos comentários também, tá bom? É o que eu vou responder vocês Dar toda a atenção que vocês precisarem nesse sentido E agora, como eu também já tinha feito isso anteriormente Dessa vez, como chegam aos 4 mil inscritos Eu vou estar repetindo a dose Que é o que? Abrir novas vagas para os meus grupos de WhatsApp Sobre nutrição saudável Então você que tem interesse Chegou a hora Estamos com novas vagas É só deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo, tá certo? O seu número O seu DDD Mais o número do seu celular completo, tá bom? Que eu vou estar adicionando vocês gradativamente É importante que você comente agora Porque existe um limite de vagas Então é importante que você já comente agora Para você ficar, digamos, na preferência É importante frisar que esses grupos de WhatsApp Eles não têm fins de consultoria online Então se você está querendo entrar Esperando que eu vou estar tirando dúvidas Toda hora que você for me perguntar Não é esse o objetivo O objetivo é fornecer um meio Para que os membros interajam entre si Troquem ideias, informações Às vezes um estimula, incentiva o outro, tá certo? Então o objetivo é esse Eu estarei entrando nesses grupos De que forma? Toda vez que eu preparar um post Ou vídeo novo para vocês Eu vou chegar lá avisando Olha pessoal, tem um vídeo novo Olha pessoal, tem um post novo Então eu faço materiais E aviso a vocês por lá Tá certo? Então essa é a forma que eu estarei contribuindo Em grande parte será dessa forma, tá certo? Então, tendo isso esclarecido Se você continua tendo interesse Não deixe de comentar Deixando o seu número aqui embaixo Nos comentários, ok? Ah, em relação ao ebook Sobre reeducação alimentar Caso você também ache Que tem algum amigo Que possa se interessar pelo material Manda esse vídeo para essa pessoa Para que essa pessoa Tome conhecimento de que existe esse material E quem sabe Ela também possa adquirir o conteúdo, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Das coisas que eu tinha Para compartilhar nesse vídeo com vocês, tá certo? Clica aqui embaixo em gostei Para saber que vocês gostaram dessa novidade Não esqueçam de interagir comigo Nos comentários Se inscrevendo se você não for inscrito E me acompanhar nas minhas redes sociais A minha fanpage é facebook.com Barra Henrique Nutricionista O meu Instagram é o Henrique Underline Nutricionista E meu Snapchat é o Henrique Underline Nutri Muito obrigado a você que me assistiu até o final Eu só tenho a agradecer realmente a vocês, tá certo? Hoje eu fico por aqui E até o próximo vídeo Que no caso já é amanhã E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo